Música Neste ano a Fundação Cristiano Varela comemorou o Dia Internacional da Mulher de uma maneira diferente. A instituição reuniu as colaboradoras para assistirem a uma importante palestra sobre a lei Maria da Penha. A Fundação Cristiano Varela em Muriaé finalizou as comemorações do Dia Internacional da Mulher com uma palestra da delegada aposentada Maria da Penha, que abordou entre os temas sobre a violência doméstica e contra a mulher. Dezenas de colaboradoras participaram do evento, que teve um público 100% feminino. Falou dos direitos, das leis Maria da Penha, que são direitos que a gente sabe, mas é bom estar sempre reforçando. E eu acho que esse dia é muito importante, muito especial, porque a gente está sempre sendo lembrada. E aqui hoje eu fiz a questão de colocar para elas o que elas têm que procurar, para elas não se amordaçarem. Para elas irem em busca dos direitos dela e não se deixarem serem violentadas. E se tem alguns aspectos dos direitos que ela tem, embora o horário tenha sido exíguo, não deu para eu terminar de falar tudo o que eu havia preparado. Mas mesmo assim a violência continua, tá? A mulher ainda sofre todo tipo de ameaça, e às vezes o agressor não respeita a lei e é necessário então que a justiça seja mais incisiva com o agressor e decrete até a sua prisão preventiva. Em setembro de 2006, a lei 11.340, barra 06, entrou em vigor, fazendo com que a violência contra a mulher deixasse de ser tratada como um crime de menos potencial ofensivo. A lei também acaba com as penas pagas em cestas básicas ou multas. Além de englobar, além da violência física e sexual, também a violência psicológica, a violência patrimonial e o assédio moral. Hoje está mais tranquilo porque na minha época não tinha ainda essa lei Maria da Penha que abrigava essa gama de poder, de direitos que a mulher hoje possui, em razão da violência doméstica que ela sofre. Então naquela época eu fazia um trabalho burocrático, e até extra a minha função porque eu prestava socorro às vítimas do meu jeito, e de acordo com a lei, obviamente. Mas hoje a delegada de mulheres tem essa lei que ampara a mulher de todas as formas e ampara, há uma controvérsia se ela também ampara o homem, mas ela ampara também. Ampara os filhos, ela não é uma lei contra o homem, ela é uma lei para a família, é uma lei sancionada em prol da família, para que a família viva em paz. Seis anos se passaram desde a criação da lei Maria da Penha, mas muitas das vítimas ainda têm medo de denunciar seus agressores ou têm dúvidas sobre o processo judicial. Sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, a norma estabeleceu um rigor maior para os casos de violência contra as mulheres no Brasil. Eu acho muito bom comemorar para a gente ver a violência hoje, depois que surgiu a lei Maria da Penha, muita mulher resolveu, não esconde mais, né, que às vezes sofria muita agressão, aí toma coragem para gritar, denunciar, né, para quem sabe assim diminuir. Mesmo com todo o rigor da lei Maria da Penha existe um problema. Muitas das mulheres agredidas procuram a polícia para fazerem as ocorrências e logo em seguida retiram as mesmas. Para a ex-delegada, isto é devido a uma dependência amorosa ou efetiva. Isso é uma dependência afetiva que muitas das vezes a mulher tem, né, ou então uma dependência econômico-financeira, porque ela às vezes não tem condição de sobreviver, não tem uma casa para morar. Então muitas capitais brasileiras já têm um local de apoio, um centro de apoio às mulheres justamente para evitar que elas tenham uma recaída, para evitar que elas voltem para o âmbito familiar e continuem sofrendo as agressões.